Daqui a pouquinho a gente fala mais do clássico, fala mais do derby aqui no Gazeta Esportiva. Agora a gente vai com o líder São Paulo, viu, Garrafa? Líder São Paulo. Nossa senhora, hein? Que ficou no empate com o Atlético Paranaense e viu aquela vantagem de sete pontos e tal, cair pra apenas um. Ó, o São Paulo ontem jogou mal, especialmente o primeiro tempo, mas o segundo tempo eu já gostei. Não sei vocês. O empate lá é ótimo, empatar com o Atlético Paranaense lá, que vinha de uma sequência de vitórias com o Paulo Toro, é um bom resultado. No contexto, óbvio, você tinha sete, fica com um, é claro que puxa a vida, né? Ah, e tal. Mas o resultado separadamente fora, empatar lá é coisa que o São Paulo, aliás, não tá acostumado. Mas não era um amistoso, né? O resultado não tá separado, o resultado tá dentro do campeonato, Flávio. A propósito... Não, eu sei, mas empatar lá é um bom resultado. Mas a propósito disso, quem tá na cola do São Paulo é o Internacional. E com a vitória de ontem pra São Paulo e Fortaleza por 4 a 2, o Colorado engatou o sexto resultado positivo e está a um ponto no time paulista. Coincidência ou não, quarta-feira o São Paulo recebe o Intern no Morumbi, numa partida que já ganhou status de final de campeonato pros dois times. Mas quem achava, pra quem achava que o Brasileirão já tinha acabado, as nove últimas rodadas serão emocionantes, considerando tudo que tá acontecendo por aí. Muito confronto direto, né? Os seis líderes se enfrentam nessa semana. Os seis primeiros, eles jogam entre eles. É isso aí, tem muito confronto direto, isso mostra o equilíbrio do campeonato. É um campeonato atípico esse campeonato, não tem como falar com esse aspecto da Covid, você perde jogadores aí, mexe às vezes no elenco, aconteceu isso com o Palmeiras. E dificilmente, acho que se a gente fizer um levantamento, a gente vai ver tanta gente com possibilidade restando nove rodadas. Acho que é uma situação pontual. O Atlético Mineiro que ganhou ontem, por exemplo, já tá chegando também. Agora, sim, essa história, ah, o São Paulo fez um bom segundo tempo. Gente, o São Paulo não respondeu. O São Paulo não respondeu como um time que tá brigando pelo título. Mas quando você vê um time melhorar, você é devido. Não, mas não, tudo bem melhorar. Não é no sentido de defender um treinador, defender o time, mas de perceber que houve uma melhora e que isso traz confiança. Mas é confiança, o São Paulo tá quatro jogos sem vencer, são três pelo Brasileiro e aquela eliminação... Parece que o Gonçalo Carneiro fez um gol no último minuto, hein? É, quase, quase não entra em campo. Olha o elenco. Olha o elenco caro do São Paulo. É, mas quando tá na liderança... É ruim do mesmo dia. O líder do São Paulo, bem-vindo do trabalho do Diniz. É bom informar o seguinte, o São Paulo tinha sete pontos de vantagem que ele conquistou, tá? Isso, isso. Não foi doado. E ele que perdeu também. Esse time... E é bom falar que é ele que perdeu, né? É lógico, vamos falar. Esse time, esse time, esse elenco, esse elenco, ruim para o Nanai, caro, que o Diniz criou um time com a molecada, tem cinquenta e sete pontos nessa altura. Se você acha que rodada é trinta e dois? Trinta. Trinta. Se você chegasse para o São Paulo e falasse assim, ó, trigésima rodada, vocês vão ter cinquenta e sete pontos. Você tira o Flamengo, você tira o Flamengo, São Paulo tá lá igual a todo mundo de elenco. O único elenco diferente... Ah, tá de brincadeira, né? Olha o time do São Paulo. É só moleque. O Palmeiras, se não é moleque. Agora vocês vão falar que o Palmeiras era legal ontem e no mês o Palmeiras era ruim. Não, 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 não. É moleque, time de moleque, cara. O Palmeiras e o São Paulo são muito parecidos. Um monte de nome, jogador ruim. Um monte de jogador ruim. O time do São Paulo é um time de moleque, foi montado pelo Fernando Diniz. Aquilo que ele pegou, aquela babaiada que ele pegou, que todo mundo fala, é caro e ruim. Ele montou um time. Exceção ao Flamengo não tem grande surpresa. Ele montou um time, então... Mas ele é líder do campeonato. Ele colheou o Flamengo algumas vezes. Então, a questão é, São Paulo tava com sete pontos. Um time que quer chegar pra ser campeão com toda a pressão que tem, não pode cometer os erros que tá cometendo. Não pode cometer os erros que tá cometendo. Ele tem cinquenta e sete pontos, ele é líder. Mas ok, mas ele é líder, ele perdeu os sete pontos. Aí agora ele pode recuperar. Mas ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou cinquenta e sete pontos, não foi do ato. Aí ele deu uma barrigada. E os pontos que ele perdeu também não foram roubados. Ele tinha direito a dar uma barrigada. Que barrigada, hein? O amigo deu barrigada, o Atlético Mineiro deu barrigada. Que barriga eu entendo, uma barrigada que o São Paulo deu, maior que a minha. Quem é líder do campeonato, não é o São Paulo? O São Paulo não é isso. Então acabou. Então acabou. Olha a festa, porque ali, como líder. Mas o São Paulo, o São Paulo, o maior perdedor dos últimos dez anos. Ah, mas tudo bem. É o líder do campeonato. Se vocês não se comportarem, eu vou colocar os dois de castigo. Ah, você coloca fogo e depois você sai. É claro. Aproveitando enquanto aqui. Aí tá falando de São Paulo. Gato fogueteiro. Hoje você tá gato fogueteiro total. Onde era ele? No mesa? Eu não. No mesa, gataço fogueteiro. Aí hoje você vem dar o troco e eu fico no tiroteio cruzado. É, mas tudo bem. Tem o dia da caça, o dia do caçador. Eu sei que eu vou me dar mal nos próximos dias. Eu tô ligado na bagaça. Ainda falando do São Paulo, vamos para a nossa redação com o Xarau. Celso Abdengue trazendo as novidades do Tricolor. Tem muita gente dizendo que quarta-feira é final de campeonato para o time do Diniz. E aí? O que você me diz? Grande noite para você, Celso. Exatamente, Celso. Grande noite. Grande noite para você, para o Osmar Garrafa e também para o nosso querido Flávio Prado. Como o próprio Flávio disse, o empate contra o Atlético na Arena da Baixada não foi dos piores em termos de resultado. O que preocupa o torcedor do São Paulino, no entanto, é o desempenho e, claro, o Internacional. O Colorado está na cola, engatou a sexta vitória consecutiva e está só um pontinho atrás do líder de São Paulo. São quase dois meses sem perder da equipe do Abel Braga. O Abel Braga que chegou muito duvidado, mas, enfim, está entregando com resultados, que é o que o nosso Osmar Garrafa gosta tanto. Nesse mesmo período de seis jogos, a nossa produção vai colocar aí na tela para vocês, o desempenho do Fernando Diniz foi de 38,8%. Os mesmos seis jogos que o Inter ganhou, o tricolor do Fernando Diniz ganhou dois, empatou um e perdeu três. Aí, claro, na coletiva também surgiu o assunto sobre o jogo de quarta-feira às 9h30 lá no Morumbi e o Diniz preferiu dar uma minimizada no tamanho do jogo. Dá uma olhada no que ele falou. Bom, decisão tem sido todos os jogos do campeonato. Um campeonato que você vai somando pontos para poder ser campeão, os 38 jogos são decisivos. É assim que a gente tem encarado o campeonato desde quando ele começou. Então, a gente vai encarar com uma grande decisão como a gente encarou hoje também. Mas não vai terminar o campeonato na quarta-feira, independente do que acontecer no jogo, qual quer que seja o resultado. Bom, nessa mesma entrevista coletiva, Luciano, como não poderia ser diferente, o atacante foi pauta, até porque o tricolor ainda não venceu desde a lesão do atacante. A informação do nosso Marcelo Bazzetti, que você encontra lá no site gazetesportiva.com, é que o atacante tem grandes chances de jogar porque ele avançou muito no tratamento durante o final de semana e pode ser que ele volte. Com essa volta, o torcedor, claro, espera uma melhora no desempenho e também o torcedor está na bronca com o jogador em específico, o Daniel Alves. E eu queria perguntar para vocês, o Fernando Diniz, quando o Luciano não estava jogando bem, teve aquela rusga, o Tietchan também teve aquela rusga, foi chamado de perninha. Por que nunca sobra para o Daniel Alves? Ele tem cadeira cativa nesse time? Dá para explicar isso, ô Celso? Essa é uma boa pergunta, o Diniz falou sobre isso também na coletiva, que um jogador como o Daniel Alves, pela história, por tudo que ele representa, ele tem cadeira cativa, mas... Ele é o presidente, foi ele que trouxe o Diniz? Pergunta para o Mancini, pergunta para o Mancini o que aconteceu, e o Diniz não tem nada a ver com isso. Mas aí se eu tiro o Daniel Alves, você coloca quem? Olha para mim, o jogador, o Carneiro, o Carneiro, o Trelles, o Trelles também é uma boa. Então para você, você tira o Daniel, eu deixo o Daniel Alves lá. O Daniel Alves, o Daniel Alves. Eu prefiro um cara que ralha a bunda no chão. Ele rala. Desculpe o termo. Não está jogando bem, mas rala. O Daniel Alves, se você tem o Daniel Alves. Jogar como jogaram contra o Bragantino. Se você tem, se você tem um cara como o Daniel Alves, qualquer um, e não puser, é burrice. Não, mas não está falando de burrice. O Daniel Alves, ele é... Não está falando de tirar. O Daniel Alves, o Daniel Alves, ele é... Meu Deus do céu, não dá para comparar com os outros aqui. Vocês dois vão morrer abraçados com o São Paulo. Não dá para comparar com os outros jogadores do Brasil. Não dá para... Para vocês, o Daniel Alves é intocável, então. É claro, óbvio. É intocável. Mas ele não é intocável no São Paulo, em qualquer time. O cara que tiver o Daniel Alves no elenco e não colocar, é burro. Futebol não pode ser dessa forma. É burro. Mas não é para você não deixar de colocar, Flávio. Mas é para o então. Ele está fazendo... Não, você pode alterar, pelo menos ele nem sai. Não. Ele não sai. Não sai. Claro que não. Não sai. É lógico que não. Ele é diferente, ele é criativo. Ele é... Ah, ele é o Messi. Pelo amor de Deus. Ele não é o Messi, mas a gente estava acostumado a jogar com ele. Ah, então. Exatamente. Ele entendia o Messi. E muitos dos títulos que ele tem graças ao Messi. E vice-versa. Ah, ô. Vamos... Agora vocês estão comparando o Messi com o Daniel Alves. Não estou comparando nada. O Messi foi expulso ontem, depois que saiu de lá. Depois que ele foi desmontado, o Messi... Não vou discutir, o Messi. Agora, o Daniel, ele é um jogador tão diferente em nível de futebol. Pô, você olha o que tem isso aqui. Aqui é raspa no tacho, é pé de rato. Você tem um jogador, isso é lógico que ele tem que jogar. Sabe qual time ele joga em qualquer um? Ele tem que ser titular no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo. Mas pode ter um dia que ele não está bem. A questão... Tudo bem, mas é isso. Você tem que substituir. Ele não bem é melhor que qualquer outro. Ah, então tá bom. Deus do céu. Então, para o Chelsea e para o Flávio, ele é intocável. Ok, vocês... Óbvio, óbvio. No Brasil, ele está intocado. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.